Está fechada a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e o Sampaio Corrêa caiu mais uma posição. Sinal de alerta está ligado na Bolívia Querida, que tem o próximo compromisso fora de casa e pode ter muitas novidades para o confronto diante da Tombense no próximo sábado. Times punidos, árbitros citando o Sampaio Corrêa na súmula são assuntos que estaremos abordando aqui neste conteúdo. Agora fazer seus óculos ficou bem mais fácil. Aqui na Ótica Suel com descontos especiais, sem contar com a garantia de adaptação em seus óculos e lentes de qualidade. Aqui na Ótica Suel, você, amigo, cliente, tem veio. Estamos localizados na rua Floriano Peixoto, número 1010, centro Pinheiro Maranhão. Ótica Suel, os óculos do gatilho. Tudo bem, galera? Seja muito bem-vinda de volta aqui ao nosso canal Lércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, não deixe de fazer o seu joinha para nós, compartilhe e deixe os seus comentários aqui para o Fala Galera. Pois é, minha torcida. E o Sampaio Corrêa Futebol Clube pode cair nas barras do tribunal por conta de arremesso de objetos para dentro de campo. Para os jogadores do Sampaio, no túnel do Sampaio, o arbitragem observou, citou na súmula e está pegando pesado o tribunal. Não tem deixado passar nada a bem da disciplina, segundo eles mesmos. Então, não vejo que tenha tido tanta gravidade, mas são objetos arremessados. Nenhum jogador foi atingido, mas o torcedor tem que se comportar no estádio. Torcida, se você está ajudando, se vai para o estádio é para ajudar, como você pode arremessar objetos para dentro do campo. Tudo aquilo hoje é monitorado, tudo está sendo observado. Nada hoje escapa das lentes e, consequentemente, a gente vai torcer que o Sampaio receba só uma advertência. Mas o árbitro fez questão de citar na súmula, eu trouxe isso no conteúdo de ontem, vou até citar novamente aqui para os senhores, porque é importante. Ele disse o seguinte, até o fechamento desta súmula, nenhum torcedor envolvido no fato citado foi identificado. Disse o árbitro, o Paulo Henrique, na sua súmula que nós trouxemos aqui e mostramos agora novamente para você. Então, se o Sampaio já tem dificuldades, imagine agora se receber alguma punição. Temos um episódio lá no Pará, galera, que a CBF já notificou o Clube do Remo. Olha o Paysandu, na verdade, olha isso aí. Estádio Mangueirão lindo, lindo, espetacular. Estádio Olímpico de Belém do Pará, estádio Mangueirão. Não vai ter o torcedor do Remo, o torcedor do Paysandu no Repar. Isso porque a torcida do Paysandu se envolveu em problemas, inclusive fora de casa. Pelo que diz aqui a nota, que eu passo a falar a partir de agora, então, a nota diz aqui o seguinte. Cadê, gente, o Paysandu? O Paysandu, assim, CBF define que Clássico Repar será de portões fechados, né? Portões fechados para o Clássico Repar. Sem fiel em fenômeno, o CBF, então, definiu. A Confederação Brasileira divulgou nesta segunda-feira, dia 3, que o clássico entre Paysandu e Remo, pela 13ª rodada da Série C do Brasileirão, será de portões fechados. A partida está marcada para o dia 17 de julho, no Mangueirão. O Paysandu foi punido no dia 28 de junho, com multa de R$ 30 mil e a perda de mando de dois jogos, devido aos atos de violência da torcida bicolor no jogo contra o Operário, fora de casa, pela 7ª rodada da competição nacional. Olha, fora de casa. Então, o Paysandu sendo agora punido. E a decisão de portões fechados afeta também o Remo, visitante da partida. Nos clássicos do Mangueirão, Papão e Leão sempre dividem as arrecadações, 50% para cada. Sendo assim, o clássico não terá presença da Fielbicolor, torcida do Paysandu e do Fenômeno Azul, a torcida do Remo. Então, veja a punição. Estádio Mangueirão lindo aí, não vai receber. O informe da CBF é esse aqui. A 3ª Comissão Disciplinar do STJD, julgando em 28 de junho de 2023, o protocolo... determinou ao Paysandu Esporte Clube do Pará a pena de perda do mando de campo de duas partidas a serem cumpridas com os portões fechados. Sendo assim, informamos que o cumprimento da punição das duas primeiras partidas deverão ocorrer conforme segue aqui a programação. E já o primeiro jogo, dia 17 de julho, segunda-feira, o Repá. Cara, isso aqui era para ter... É o quê? Estádio lotado, abarrotado de gente. A imprensa paraense estima que, pelo menos, o Paysandu e Remo vão deixar de arrecadar cada um, cada um, 750 mil reais. E aí, minha preocupação aqui com o Sampaio Corrêa, que pode também pintar a punição para o Sampaio Corrêa por conta dos torcedores, que a gente não vai dizer que não são avisados, que não sabem, sabem. Os torcedores que estão lá, eles sabem. Sabem que podem ser punidos, sabem que não podem jogar algo. Está insatisfeito? O Sampaio reclama, mas sem chegar às vias de fato, de apedrejar, de jogar objetos para dentro do campo. Porque aí você vai agora ter o Sampaio, se for punido. Eu espero, sinceramente, que seja apenas uma advertência para cima do Sampaio. Mas eles estão canetando, estão pegando pesado, não querem nem saber. Está na súmula do hábito, jogaram alguma coisa para dentro de campo. Caneta, caneta. Eu espero, sinceramente, que o Sampaio, espero que o Departamento Jurídico do Sampaio já esteja se preparando para fazer uma boa defesa. Do contrário, o Sampaio pegará perda de mando de campo. Veja que o Paissandua aprontou fora e a torcida foi punida, perdeu o mando de campo aqui. Não vamos ter. Que prejuízo é esse? É grande o prejuízo. Se é ruim você jogar para 1.500, 2.000 torcedores, imagina você jogar para ninguém de portões fechados. Aumenta muito mais o prejuízo. Torcida, vamos agora mudar de assunto. E trazer aqui o informe do Sampaio Corrêa, com jogadores contratados da Bolívia Querida. O Sampaio oficializou. Esses jogadores, principalmente o Samuel e o Leonan, e ainda o Emerson Carioca, já estavam treinando há muito tempo. Mas os últimos anunciados pelo Sampaio Corrêa, o Leonan, Samuel Santos e Ferreira. Ferreira vai chegar nesta quarta-feira. O Sampaio viaja nesta quarta-feira, com destino a Minas Gerais. Talvez Rio de Janeiro, fica ali próximo, a Muriá é, onde a Tom Benz está mandando os seus jogos. Mas eu não creio que o Ferreira vai jogar. Vai entrar, vai ser relacionado. Parece o jogo. Mas o Leonan e Samuel Santos, com certeza. E o Emerson Carioca também. Quem mais aqui? Então, informe do Sampaio. Vamos lá, informe do Sampaio Corrêa. O Sampaio informa a artilharia da competição. Série B. O principal artilharia do Sampaio é o Ítalo, com três gols. A seguir vem Marcinho com dois, Neto Paraíba com um gol, Matheus Martins, Matheus Pivô, Vinícius Alves, Joécio e Alisson. Todos com um gol. Assistências. Pimentinha, Neto Paraíba com três assistências, Pimentinha com duas, Marcinho com uma assistência e Vitinho com uma assistência. Ninguém está no departamento médico nesse momento aqui do Sampaio. São 35 jogadores que o Sampaio hoje disponibiliza no seu elenco, tem no seu elenco. Os últimos contratados, 12 reforços que o Sampaio Corrêa trouxe. Marcinho, Gustavo Henrique, Johnny Douglas, Ítalo, Fábio Aguiar, Matheus Pivô, Alexandre Tan, Rodrigo Souza, Thiago Braga, Samuel Santos, Leonan e Emerson Carioca. Agora o Ferreira, né? O Ferreira foi anunciado. Então, coloca aí na conta 13. E o Ferreira, que já foi cravado aí pelo Sampaio Corrêa. O Ítalo é o artilheiro do time, na competição com três gols, sendo três nas últimas quatro partidas. Então, ele marcou três gols aí para o time do Sampaio Corrêa. Então, e a Bolívia querida, se preparando aí para o confronto diante da Tombense, neste sábado, 18 horas, com completa cobertura aqui do canal, Laércio Costa, narrador. Torcida, temos mais informações aqui do Sampaio Corrêa. Vamos lá. E também do Campeonato Brasileiro da Série B. Essa 15ª rodada, ela foi fechada nesta segunda-feira. Foi uma rodada quebrada que começou lá atrás, e aí veio esticando, 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 até chegar na segunda-feira com dois jogos realizados. E só de time paulista, as dicas de passagem. Vamos então a esta rodada. Nós tivemos já todos os jogos que você já sabe, e os dois últimos de ontem aqui estão. Mirassol 0, Ituano 1. Mirassol é o time do Fernandinho, estava jogando em casa, Fernandinho e Sampaio Corrêa. Estava no jogo, mas foi substituído também, e o Ituano conseguiu marcar já no, diria, no crepúsculo do espetáculo. 1x0 foi o gol do Ituano, e venceu então o jogo. E mais que isso, pulou na frente do Sampaio Corrêa. Botafogo ganhou o Guarani de 1x0, aí o Bugri Campineiro. Botafogo então, ganhou, e o Ituano, 1x1, uma vitória de um visitante, e uma vitória do mandante, nesses dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Como é que está a classificação? Vamos lá, para a classificação agora. Esporte é líder com 31, Vila Nova o segundo com 31, Criciúma na terceira colocação com 30, e Novo Horizontino fechando o G4 com 29. Na sequência vem Vitória da Bahia com 28, Mirassol 25, Juventude 24, Botafogo deu uma subida legal, subiu quantas posições? Subiu duas posições, 24, Guarani desceu duas posições, 22, e a primeira página fechada com Atlético Clube Goianiense, com 22 pontos. Na segunda página, tem Ceará na 11ª colocação com 21, Ituano é o 12º com 18, aí vem CRB com 18, a Ponte Preta 14ª com 18 pontos, e o Sampaio Corrêa na 15ª com 16 pontos. O primeiro na zona de rebaixamento, fora da zona, é o adversário do Sampaio. Veja que é um confronto direto aqui, para não chegar nessa zona, de Sampaio Corrêa e Tombense. Então o Sampaio tem 16, Tombense 16º com 12. E na zona de rebaixamento, configura-se aqui, Chapecoense com 12 pontos, Londrina com 11, Havaí com 11, e o ABC com 10 pontos. Sampaio Corrêa precisa melhorar muito, Sampaio está com déficit de 7 gols negativos. Sampaio Corrêa, 7 gols negativos. Sampaio marcou só 12 gols e tomou 19. Tem apenas 35% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Seu adversário é Tombense, que tem 12 pontos nesse momento, Sampaio ainda tem uma gordurazinha em cima da Tombense de 4 pontos, mas é com sinal de alerta super ligado aqui do Sampaio. O time da Tombense, Sampaio Corrêa já perdeu muito no Campeonato Brasileiro. Sampaio Corrêa, daqui a pouco a gente vai conferir o número de derrotas e vitórias do Sampaio Corrêa jogando dentro e fora de casa. No geral, nesse momento, o time do Sampaio Corrêa, então, tem 4 vitórias, são 16 jogos, com 15, 16 pontos, com 15 jogos realizados, com 4 vitórias do Sampaio Corrêa, 4 empates, 7 derrotas do time tricolor, que marcou 12 gols, sofreu 19, tem um saldo negativo de 7 gols, é o time do Sampaio Corrêa. E a Tombense, nesse momento, o time da Tombense tem apenas 3 vitórias na competição, já marcou aqui 15 gols, e sofreu 21, tem menos 6. Ainda tem uma defesa melhor do que a do Sampaio Corrêa, está, entretanto, com apenas 26% de aproveitamento, então, é assim o Campeonato Brasileiro nesse momento. Fora de casa, vamos lá, o Sampaio Corrêa, como é que está o percentual fora de casa? É vermelho pra caramba, o Sampaio está mal, não está bem, fora de casa horrível, né? Então, o Sampaio, derrota para o Botafogo, derrota para o Botafogo, empate com o CRB, derrota para o Guarani, vitória única diante da Chape, derrota para o Vila Nova, derrota para o Grêmio, Novo Horizontino, empate com o Ceará, esse empate foi em casa, então, tira isso aqui de configuração aqui, esse empate foi em casa, do Sampaio. Então, fora, né? Derrota para o Vitória, e agora vai esperar o jogo diante da Tombense. Então, o Sampaio Corrêa, nessa trajetória aqui, galera, só fora de casa, são seis derrotas do time Tricolor de Aço, com uma vitória e dois empates, do time Tricolor, com um empate, né? Do time Tricolor, porque do Ceará o empate foi em casa, não configura-se aqui o time do Ceará. E, em casa, aquilo que você já sabe, o time Tricolor de Aço, também já tem duas derrotas na competição. É preciso melhorar bastante. Os próximos jogos do Sampaio Corrêa, aqui, nós temos, o confronto diante da Tombense, lembrando, que faltam quatro jogos, veja, Tombense agora sábado, aí depois o Sampaio Corrêa volta para jogar no dia 15, no Estádio Castelão, e vamos torcer que seja, com a presença de público, diante do Ituano, o jogo está programado para 16 horas, quando é que é em dia 15? Dia 15, dia 15 é sábado, né? Parece, só dar uma pegadinha aqui nesse, nesse calendário aqui, para ver dia 15 exatamente sábado. Então, sábado é dia 15, e o Sampaio Corrêa vai jogar, diante do Ituano. Depois o jogo dia 19, dia 19, é uma quarta-feira, o Sampaio jogando contra o Havaí, o jogo vai ser lá na ressacada, na ressacada, e depois vai fechar, 19º jogo, aí fecha-se o primeiro turno, com a presença do Esporte Clube Recife, aqui em São Luís, para enfrentar então, a Bolívia querida, o tricolor do São Pantanil. Portanto é isso, é o Sampaio Corrêa, que eu acho que vai apresentar, novidades, se quiser o professor, e é preciso que apresente, porque quem está aí, não tem dado resultado, sistema de ataque, você vai ter agora o Emerson Carioca, que ele pode entrar no time do Sampaio, com quem ele vai jogar, Pimentinha se viajar, não sabemos, não temos ainda a informação do Sampaio, ele atuou esse jogo, é uma viagem, com o Tom Benci, eu sei que o entendimento do torcedor, é um, do Sampaio Corrêa, do Departamento de Fisiologia e Técnico, é outro, e a gente, vamos ver, porque o Pimentinha agora foi cobrado, inclusive, pelo torcedor, que foi lá no estacionamento, cobrar Pimentinha, porque Pimentinha não viaja, aquela história toda, mas o Sampaio, já explicou que há uma programação diferente, para o Pimentinha, por conta da idade, por conta do desgaste, mas vamos ver, o que é que acontece, ele aparece para embarcar, para esse jogo em Muriaé, estádio Soares de Azevedo, diante da Tom Benci, o jogo é sábado, às 18 horas, lá em Minas Gerais, então, ainda uma incógnita, mas o Sampaio pode ter o retorno de Gabriel Furtado na zaga, tem aí o Leonan, que é o novo reforço que foi, que já vem trabalhando, galera, vamos combinar aqui, que esses jogadores, estão trabalhando há muito tempo, já no Sampaio Corrêa, só que, com a abertura da janela, que aconteceu ontem, é que o Sampaio Corrêa, pôde registrá-los, e aí sim, definitivamente anunciá-los, então, esses jogadores, já vêm trabalhando há algum tempo, então, ele pode mexer, o Sampaio pode mexer, pode mexer no ataque, pode mexer na defesa, se assim o desejar, no sistema de meio de campo, Ferreira, é o único que já foi anunciado agora, mas outros nomes serão anunciados aí, nas próximas horas, pelo Sampaio, não tem essa, não tem mais tempo, essa janela vai ficar aberta até o dia 2 de agosto, então, você tem que contratar agora, botar jogador aqui, para jogador entrar em campo, Sampaio, segundo o próprio presidente, está preparado, para essas contratações, e que venham, as contratações, e que as peças venham a dar certo, porque o Sampaio já gastou muito dinheiro, com o jogador que chega, que não dá certo, que vai embora, né, e aí, compõe, ah, estão dizendo que o Sassá, pode ser contratado, Sassá, atacante hoje no Amazonas, será que o Sassá, vai ser contratado, pelo Sampaio Correia, o torcedor, tem gente afirmando, e cravando que sim, tem gente cravando que sim, se o Sassá vier, está marcando muitos gols, na Série C, é o time do Amazonas, né, e aí, Sampaio teria que desemboçar, um bom dinheiro, para trazer o Sassá, mas é importante, você trazer o jogador de qualidade, sim, é importante, você trazer o jogador de qualidade, não é porque, o Ítalo, ele, você sabe, já marcou três gols, se recuperou a parte física, a bola tem que chegar no Ítalo, tem que chegar com qualidade, às vezes ele sai da área, porque é a falta de movimentação, do Sampaio, a bola que não chega, então ele sai da área, ele tem que receber o passe de qualidade, para ele concluir no gol, é um atacante, que sabe marcar gol, agora, se vier o Sassá, que é um jogador, que também é um jogador rápido, pelas beiradas, principalmente pelo lado esquerdo, eu creio, e acho que, o Sampaio faz uma boa contratação, se isso se configurar, Sassá, então, ganha corpo, nas redes sociais, e novamente, se fala desse nome, que hoje disputa a Série C, do Campeonato Brasileiro, talvez, seria um grande reforço, do Sampaio, para este segundo semestre, ainda a competição, é necessário, que você faça as boas contratações, que você contrate, jogadores capazes, de chegar, e resolver, a carência, que o Sampaio Correa, tem, eu diria, em todos os setores, todos os setores, do Sampaio, carece, e precisa, de jogadores, o gol, eu acho que está bem servido, com o Luiz Daniel, com o Tiago Braga, o Tiago esperando a oportunidade dele, até aqui, o Luiz Daniel, até foi, contestado, por alguns torcedores, ah, não sabe sair do gol, aquela coisa toda, mas é um momento, quando você não ganha, você tem, você procura, o culpado, na verdade é, se procura o culpado, para uma derrota, derrota, é sempre derrota, assim que o Sampaio Correa, engatar duas, três vitórias, o torcedor muda, completamente, o seu discurso, a sua configuração, daquilo que ele, está pensando nesse momento, o torcedor, só está pensando em rebaixamento, mas o Sampaio, se aproximou bastante, com os últimos resultados, últimos em sucesso, então é necessário, que nesse momento, o Sampaio, foque mesmo, no time do Tombense, para conseguir, um resultado positivo, time do Tombense, que não vencia, há muito tempo, com esse placar, de 4 a 2, isso já aconteceu, há muito tempo, o adversário do Sampaio, Correa, então isso aí, foi quando, o time do Tombense, está comemorando, essa vitória, que teve, nesse jogo aí, que foi um jogo, difícil para a equipe, mas que conseguiu, então, aí a equipe, essa comemoração aí, dos jogadores da Tombense, então, essa vitória, com 4 a 2, sobre a Chapecoense, que aconteceu, na última sexta-feira, o time, não vencia, com esse placar, desde o dia 14 de abril, de 2021, quando venceu, o Boa Esporte, em jogo válido, pela oitava rodada, do Campeonato Mineiro, essa também, foi a primeira vez, que a equipe, marcou 4 gols, em um jogo, da Série B, do Brasileiro, o Alvi Rubro, que disputa a competição, pela segunda vez, precisou, de 53 jogos, para conseguir o feito, 53 jogos, durante o período, entre os jogos, o Tombense, disputou, mais duas edições, do Campeonato Mineiro, e do Troféu Confidência, duas, da Copa do Brasil, a Série C, de 2021, a Série B, de 2022, e as 14 primeiras rodadas, da Série B, de 2023, então, são os números, do Tombense, que conseguiu, aí, marcar, esses 4, ainda bem, né, marcou antes, para o Sampaio chegar, livre, leve, solto, por lá, e não ser, estatística, sempre a primeira, o primeiro, e a gente tem condição, de ganhar, sim, do time do Tombense, lá, em Muriaé, no estádio Soares, de Azevedo, onde, o time do Tombense, está mandando, aí, inscreva-se no nosso canal, aciona o sininho, para as notificações, seu joinha, importante para o fortalecimento do canal, compartilhe, e deixe os seus comentários aqui, não esquecendo, sempre, de visitar, Mebau Alumínio, se você está precisando, automatizar, o seu portão, comprar portão de alumínio, jardim de inverno, tudo é com a Mebau Alumínio, entrada do Quatrack, bem ao lado do sinal, compartilhe, a nossa programação, o canal vai transmitir, muitos jogos, neste fim de semana, de novo, com foco total, aqui, para o Campeonato Brasileiro, da Série B, com o Sampaio Corrêa jogando, mas antes, tem o clássico aqui, regional, um jogo, que é do Maranhão Atlético, estadual, na verdade, entre Maranhão Atlético e Cordinho, estarão no embate, aí, pelo Campeonato Brasileiro, da Série D, esse Campeonato Brasileiro, da Série D, que está praticamente, chegando, aí, na sua reta final, de classificação, faltam apenas, três jogos, hein, Cordinho ganhou, o Maranhão ganhou, e vão se encontrar agora, no próximo sábado, 16 horas, no Estádio Castelão, então, é isso, inscreva-se, acione o sininho para as notificações, compartilhe, deixe seu joinha, e deixe seus comentários, grande abraço, fique com Deus, e até mais.